O Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, afirma que o Estado tem que proteger e defender o cidadão de direitos. O Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, a questão de Rússia, discurso, banheira participa, comemoração, Louron Ronulo, Fulano Agostos e a Quarta Geral, Fatohada Quintana. O Chefe Estado de Rússia, além de Nihalofunção Roto, mudar o Comandante Supremo Forças Armadas no Presidente da República para o povo, para a Constituição. O Estado tem que dizer assim que o poder muda a entidade pública, mas o que protege e não defende os cidadãos sem direitos. O cidadão será e a consciência cata outro a outro, muda o cidadão e a direitos, mas daí a nossa responsabilidade não defende. Liberdade é lá, ou a moto com a responsabilidade. No momento, o cidadão vai ser livre e a responsabilidade vai nascer. O apoio toma, não vai estar. Poder te dar a lenda nem, mas te tabela a firma. O espírito falentele, Nihal, ao pronto, não decidido, a tu servir povo numa nação de interesse. Emmerichiana Pinto, STL News.